Bem pessoal, hoje trago-vos aqui um vídeo um bocado diferente do habitual. É aqui um vídeo a falar um bocado de Covid-19 e a tentar apelar ao bom senso das pessoas para dentro dos possíveis ficarem dentro de casa e não se exporem a riscos desnecessários. Devemos ter os cuidados todos os possíveis, devemos seguir aqui as recomendações do governo e realmente não irmos para sítios que não é necessário irmos e estarmos a expor demasiado. Devemos mesmo tentar ser um bocado mais recatados, ficar mais parados e deixar passar esta fase. Isto mesmo mais para não subcarregarmos os hospitais e para que os casos não aumentem exponencialmente e assim os hospitais conseguirem dar resposta aos casos que vão aparecendo. Porque se não tivermos cuidados depois que vai acontecer é mesmo isso e depois os hospitais vão se ver muito mal para conseguirem responder às pessoas e podemos ficar aqui numa situação que não queremos viver em Portugal. Eu não tinha o intuito de fazer este vídeo, mas depois de ter estado aqui já o dia todo em teletrabalho e também com os meus filhos em casa, é também aqui um vídeo para apelar às empresas para neste momento facilitarem e efetivamente deixarem os trabalhadores fazerem teletrabalho e terem compreensão que também é uma fase difícil para toda a gente. Aqui as recomendações são sempre seguirem o que é que o governo vai dizendo, não se esqueça, são lavar as mãos, tentarem não entrar em contato com mais pessoas do que necessário, sempre que tiverem aqui alguns dos sintomas que são referidos, ligarem para a saúde 24, não irem diretamente para um hospital, não irem diretamente para um centro de saúde, mas tentarem contactar por telefone. Eu sei que às vezes pode ser mais complicado, porque as coisas não andam fáceis, mas tentar contactar por telefone mesmo antes de fazer a deslocação para o local. Para as pessoas que não podem ficar por casa é mesmo tentarem aqui ter o maior cuidado possível. Aqui, como sempre, o meu agradecimento a todas as pessoas que andam a ajudar e que andam a contribuir para tentar minimizar esta situação em Portugal. E pronto, pessoal, é aqui um vídeo um bocado diferente. Realmente aqui o que eu posso falar de tecnologia é que a tecnologia pode nos ajudar a ficar mais estipo em casa. Temos muita tecnologia para nos entretermos em casa e aqui é mesmo mais uma questão de nos conseguirmos entreter, de conseguirmos entreter a nossa família, de conseguirmos entreter os nossos filhos, porque realmente vamos passar aqui muito tempo por casa ou pelo menos mais recatados. E claro que para quem tem crianças é sempre mais complexo, porque as crianças têm a mesma que fazer as atividades delas, têm que se distrair e têm que fazer tudo dentro de casa. Portanto, é sempre uma questão aqui também de se tentar usar um bocado a tecnologia para tentar minimizar estes tempos e para nos aumentar pelo menos a distração e tentarmos com que o tempo passe depressa e as coisas se resolvam depressa. Mas pronto, pessoal, acho que está assim tudo dito. Portanto, realmente é aqui um vídeo para vos alertar para tentarem ficar em casa e evitarem mesmo os riscos desnecessários. Não vai ser por não sair a um sítio hoje que não vamos poder ir noutra altura. Portanto, se houver coisas que não são mesmo necessárias, tendem a não as fazer e deixem para mais tarde quando as coisas estiverem melhor. É claro que não sabemos quando é que as coisas vão melhorar, mas se todos ficarmos mais tempo em casa e tentarmos evitar aqui situações em que vamos estar com mais pessoas, se calhar as coisas resolvem-se mais depressa ou pelo menos não escalam tão depressa. Portanto, pessoal, da minha parte eu vou continuar aqui a fazer vídeos. Vou-vos tentar dar um vídeo de assim e de anão. Tenho ainda alguns vídeos que já gravei anteriormente que vou editando e que vou partilhando. Portanto, em termos de cronologia eles nem sempre saem todos ao mesmo tempo. Alguns já gravei antes, outros vou gravar depois. Portanto, vou tentar sempre aqui trazer-vos conteúdo para vos extrair também, para vos dar conteúdo diferente e pronto. Sempre ficam com os meus vídeos e com este vídeo de recomendação. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida deixem nos comentários. Subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades. E vemo-nos no próximo vídeo.